Olá pessoal, beleza? Luiz Mendes, mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Pessoal, ó, procedimento de hoje dessa TV aqui, ó, 55 polegadas da Samsung, que é LED. Se você quer saber algumas informações sobre essa TV aqui, fica comigo até o final do vídeo, tá? Esse vídeo eu vou fazer dois vídeos, tá? Um abrindo a TV, como abrir essa TV, porque ela não tem parafuso. E aí eu vou continuar o vídeo, falando algumas informações aqui, passando pra vocês algumas dicas sobre essa TV. Se essa TV entrar na sua assistência aí, e você talvez nunca pegou, essa TV que não usa LED, tá? É QLED. A Samsung tem a QLED e a LG tem o OLED. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra você como abre essa TV sem parafuso. Ela não tem parafuso nenhum. TV super fina. Essa TV foi lançada em final de 2017 para 2018. TV nova. TV com uma imagem top de linha, tá? Eu acho que essa aqui é a Q7. Tem a Q8 e a Q9, que é a mais nova. Mas isso aqui é uma baita TV. E eu vou passar pra vocês algumas informações. Se você nunca pegou essa TV na sua assistência, você é técnico. Ou se você comprou agora na tua casa, essa TV não tem entradas HDMI, ó. Nem USB, nem AV, nem um outro tipo de entrada. Ela tem um dispositivo que se chama On Connect, que é um aparelho que você conecta aqui numa placa, numa interface, e ele que libera as entradas HDMI, tá? Então você vai pegar uma TV dessa aqui, ó. Ela não tem nenhuma entrada HDMI, USB, VGA, DVI, P2, não tem nada. As entradas dela são todas pelo On Connect, tá? Fica comigo até o final que eu vou passar pra vocês algumas informações aí, beleza? Vou virar a tela, nós já volto já. Vamos lá, pessoal. Como eu tava dizendo, então são dois vídeos. O primeiro vídeo é mostrar como abre essa TV, tá? A TU, né? TU8000, TU7000 também, tudo sem parafuso. A NU, a N40, o N40J5290, a 32, também é sem parafuso. Tem um monte de TV sem parafuso, tá? Porém, se pegou essa TV, você tá na dúvida. Ó o modelo dela aqui, ó. QN55Q7FAMG, tá? Essa QN aqui, QN55Q, QN50Q, QN60, ó. Isso aqui é bem fácil, tá? Segura aí, Dani. Dani tá me ajudando. É o seguinte, ó. Aqui. Do lado de cá, tá vendo? Ó. Aqui tem alguns parafusos. Vocês não mexem, tá? Um parafuso, dois, três. Isso aqui é pra tirar a tela, então você não vai mexer nos parafusos. Você vai abrir a tampa, vai tirar a tampa. Aqui, ó. Tem uma fissura aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Então você pode pegar uma chave dessa, uma espátula dessa, tá? Ou uma chave fina dessa aqui, ó. Philips. Você coloca aqui, ó. Pode colocar sem medo que aqui não tem frex, não tem nada, ok? Aqui não tem frex. E esse modelo aqui não tem frex ao redor da TV. Porém, possa ser que o modelo que você pegue tenha frex. E se você enfiar a espátula lá pra dentro, você corta. Então, fica comigo que eu fiz... Ó, já levantei aqui, ó. Vou colocar toda ela. Ó, coloquei ela aqui, tá? Uma vez que eu coloquei ela aqui, eu deixo ela aqui. Só pra segurar. Ao invés de eu começar aqui por baixo... Não, eu venho por aqui, ó. Porque aqui, todos os modelos das TVs não tem frex nenhum. Então eu posso levantar. Tá? Por aqui, alguns modelos tem o frex que vai pra tela, que fica meio exposto, tá? Então se você enfia o espátula, você corta o frex e perdeu a TV. Então você começa por aqui, ó. Vou até tirar esse aqui, ó. É encaixado, gente, ó. Ó. Escutou o barulho, ó. Vou levantando devagarinho com a mão, ó. Ó, ó. Ó. É o encaixe que tem. Beleza? Então você vai fazendo isso aqui, ó. Barrudia na TV. Levanta com a mão e, ó. Ó. De boa, de boa, de boa. Tá? Cuidado com a tela sua, tá? Se a tela estiver boa, faça igual aí, ó. Coloca uma almofada, ó. Ou melhor, uma espuma, tá vendo? Ó. Pra não ter risco de quebrar a tela. Cuidado. Ó. Encaixado, gente, ó. Encaixado. Devagar. Às vezes você vai num ponto e ela não estrala, porque Não tá no ponto exato. Ó. Mas se você pegar no ponto exato. Aí, ó. Beleza, gente? Sem medo, ó. Aqui já tá solto, ó. Soltou em cima. Aqui embaixo é mais tranquilo, ó. Ó. Aí, soltou. Já tirou uma tampa da TV, tá? Ó, tampa traseira. Olha aqui, ó. É igual aquela TU, a UN5290, tá vendo? É um gancho, tá? Tá vendo que não tem frex essa aqui. Porém, alguns modelos tem frex aqui. Por isso que eu disse pra você, pra você não enfinhar a espátula aqui, ó. No meio, tá? Sempre nas beiradas. Ok? E pra fechar, tá? Pra fechar a TV é assim, ó. É simples. Depois que você deu manutenção, como que você vai fechar? Você coloca ela no local e, ó. Ó. Apertou. Ó. Tá fechada a TV. Beleza, gente? Esse vídeo primeiro aqui é mostrando como abre essa TV, ok? Alguns amigos aí pegam a TV na oficina, tem dúvida de abrir, tem medo de quebrar a tela. Então, esse primeiro vídeo é isso. Agora eu vou abrir a TV e vou passar pra vocês algumas informações sobre essa TV, tá? Sobre esse tipo de TV. Porque tem muita cidade pequena, tá? Pessoa do sítio, cidade pequena. Que essa TV ainda não chegou, tá? Pra nós aqui, Estado de São Paulo, já tá... Essa TV já existe aqui, já tá nas oficinas, tá? Foi lançada aí há dois, três anos e já começou a dar defeito. Então, talvez você nunca pegou essa TV e vai pegar a primeira vez daqui uma semana, daqui um mês, sem dúvida. Beleza? Vou pausar o vídeo e vou voltar passando algumas informações pra vocês aí. Falou? Tchau. Tchau.